Muito bem, ainda falando sobre acidentes aqui na região centro-oeste de Minas, uma batida entre duas carretas na BR-262 entre Pará de Minas e Joatuba deixou um motorista em estado grave. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o hospital. De acordo com informações da concessionária Triunfo Concebra, que administra a rodovia, o outro motorista conseguiu sair do caminhão e não sofreu ferimentos. Após a batida, um incêndio começou e destruiu totalmente os dois veículos. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiram controlar as chamas. O trânsito no local ficou bloqueado por várias horas. A dinâmica do acidente não foi informada pela Polícia Militar Rodoviária.